Quem não quer um carro mais? Direção Bem pensado E tudo isso pensado com a gente Desde aqui no Brasil Novo rio 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 Fuja pra outro lugar nessas férias Fuja pra você, você Agora a Tia Claudinha, o que a gente pode dar pra ela? Quatro Quatro E o Chiricá E o Marinho Um monstro E o Braninha E o Braninha Exatamente O que eu fiz Exatamente O que eu fiz Exatamente É Exatamente Exatamente E o Exatamente Exatamente